Carrões, mulheres bonitas, carros de luxo, imóveis, joias e dinheiro, dinheiro, dinheiro E esbanja dinheiro com o champanhe que custa o equivalente a 8 mil reais Nas redes sociais eles ostentavam uma vida de luxo O rabo está abanando o cachorro 011-019, na conexão Diferenciado no kit é o maluqueiro nato Tem posturado e habilitado pra não dar problema Nós já sofreu e nós sabe que essa vida não é fácil Vou se jogar com a minha mulher pra praia de Ipanema Felipeta subiu, sua corção e o esqui do bom Desfilando com a gata na Audi TT Pra comemoração, é chuva de Dom Perrion É festa com as pátina, cobertura do apel Vou da norte até a sul no toque do foguete De taigona sem capacite pra elas pousar Mas é no litoral, onde tudo acontece Esse é o fim em cima do jet pra atualizar Nós que não são na favela, nunca vai dar goela da ponte pra cá Sempre sabendo onde piso, alcançando a conquista pra ser vencedor Vários que vêem no progresso quando tu é sucesso e quer se aproximar A favela é uma escola, os malandros da antiga são os professores Tipo Givialito, o gordinho de malote Faz mandar no Pix, que a pancada é forte Um brinde pra nós, que nós é merecedor Creio que só Deus sabe o que nós passou Tipo Givialito, o gordinho de malote Faz mandar no Pix, que a pancada é forte Um brinde pra nós, que nós é merecedor Creio que só Deus sabe o que nós passou No camarote, só que a seleciona a dona Bem acompanhado, nós tá somente com as vips Vendo nós voando os bico, tudo quer carona Nós que tá no topo, a picadilha de cacife E a poxa de carreira, quando ronca Deixa os fraudes que desacredita, assustadão E as bebecinha da quebrada, deu até água na boca No escapamento, que tá fazendo canção Tô na Brasilândia, liguei o Gabrielzinho Sente dó, Viali, que hoje tem balão, bailão Vou passar no quarto, depois no damasceno Deu toque no radinho pra pegar aquele do pão 019, deixa nós brisar Tô curtindo o baile de copão na mão Que no interior é onde aturar Festa na Viali, só tem sangue bom 019, deixa nós brisar Tô curtindo o baile de copão na mão Que no interior é onde aturar Festa na Viali, só tem sangue bom Diretamente lá do 019 Mas hoje com 20 anos, se somar com 1 Dividido por 3 dá 7 Mas hoje o artigo é outro Fugiu do pipoco pros lado de americana Administrando pra soco, fazendo os eventos chique Quem é que não existe? Já pagava a vista quando não existia pix Desviando dos problemas, tipo Matrix Na boca das pervertida é a matriz Do prazer do dinheiro, o lazer do salseiro Se chega primeiro, solteiro é no pelo Bicho é ruim Manda busca nas trevosas que seduz Sentimento deixou guardado junto Com a conta de luz pagar no fim do mês E se atrasar pagar com juros Não tá nem vendo com o estado Tem pavio curto, pavio aceso Pra mandar tranquilidade pra mente E mó respeito com as crianças e com os aborrecentes Viale é canto de conduta, prende a esse sujeito Vim de lá da onde sua dúvida, mata o suspeito Vai lá que vai ser recebido, de acordo com o seu trejeto Viale na americana, mas festa é de brasileiro Oh 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 oh, taceiro Oh 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 o, taceiro Oh 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 ohO Nem vou falar das naves que eu venho pilotando Nem vou falar das mina que eu subiu vouch Vi ali convocou pra festa de malandro Família nos stories da celebridade Lembrando aqui das vezes que passei sufoco Lembrando aqui das vezes que passei vontade Um boot da vitrine que eu passava olhando No closet do pai hoje é variedade É que dei a volta por cima tipo judiceiro É que eu tive fé e a fé move montanhas Hoje o rolê é diferente, combo de salute Hoje a vida tá mais pra frente porção de E ela quer colar, e ela quer curtir Deixa elas a vontade que tudo acontece E olha aí meu mano, manda um pix pra mim A casa tá lotada e essa explodiu na net E elas quer jogar, e elas quer curtir Deixa elas a vontade que tudo acontece E olha aí meu mano, manda um pix pra mim E de la coxa eu vou no peito, camisa, boné Hoje contando dinheiro, não tô mais a pé A vida tá mudada, tchau pra fase escassa Coitado das danada que um dia tirou de menor ralé Hoje nóis tá diferente, hoje nóis tá mais pra frente Dá uma olhada no pingente, vale o preço da pé De máquina clonada, contato abarrufada Serra 171, ele está querendo saber Saldo da conta bancária, todo dia inclui o zero Mercedes do ano Tô roncando, mandei tirar o teto Bate cabeça perguntando, vendo pai boneco Não entendi que nóis faz as notas de camisa sem chivela Festa do viável com vulcana, então chama as piranhas Prima que quer pix, quer ter vida de bacana Pes a fofo vencem medo Pode pá que nóis shebanka É o bond dos pimenta-carrochefe de americana Festa do viável com vulcana Então chama as piranhvas prima que quer pix Quer ter vida de bacana Pes a fofo vencem medo Pode pá que nóis shebanka É o bond dos pimenta-carrochefe de americanas Puta que pariu, tem que respeitar, os caras de São Paulo é foda